Problemas em aplicativos após atualização do celular Android? Resolvido! Hey Merenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais. Galera, muitos celulares Android atualizou e acabou bugando alguns aplicativos, até o próprio celular. O meu mesmo bugou vários e vários aplicativos. E aí eu procurei uma solução e eu não estava encontrando, até que eu encontrei. Então eu resolvi trazer para vocês este pequeno detalhe. É um detalhe muito simples e rápido, vocês assistam o vídeo até o final. E se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando que são dois passos para você fazer. Se o primeiro não funcionar, você tem que fazer o segundo, certo? Você vai abrir a sua Play Store, vai digitar aqui Android System WebVL. Ou só o Android WebVL já vai aparecer. Vai aparecer este aqui, o WebVL do sistema Android. Você vai atualizar, como o meu está aqui, atualizar. Não vou clicar agora em atualizar, porque senão ele vai parar o vídeo. Caso não funcione, você vai ter que clicar neste daqui. Android System WebVL Dev. Você vai abrir ele, ok? Aí você vai aparecer uma mensagem em amarelo. Você clica em Change. Ou você clica nos três pontinhos. Em Change WebVL e altera aqui. Change WebVL. Deixa eu mostrar de novo. E altera a configuração. Eu só não vou alterar, porque no que eu altero, o vídeo vai ser pausado. Se está no de cima, você coloca no de baixo. Se está no de baixo, você coloca no de cima. Um dos dois vai funcionar. E basicamente é isso, galera. O problema de vocês vai resolver com isso. Então, se já gostou, deixa esse merecido like aí. Obrigado. Até a próxima. E tchau.